TESTE FIDES SUPLEMENTO SENSU DEFECTU Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça, esquentando meu coração A igreja do peito do mundo Que se esconde sobre o céu Tanto ao sangue, não tem como Teu amado, Teu ser E o misericórdia Tanto ao fundo Teu amado e gengão de Deus O inimigo dos coelhados Veio aos céus do Senhor Foi na terra Sempre anos A despedida Como os outros que lhes serão Toda a graça foi cumprida Toda a graça foi cumprida Todo o dia em que não mudou Como os outros que lhes serão É Grande! MEN形á-nos A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, para dedicar solenemente este tempo. Peçamos com fervor ao Senhor nosso Deus, que faça descer sua bênção sobre esta água criada da sua, que com ela nos aspediremos em sinal de perigência e em memória do batismo, e purificaremos as paredes desta nova igreja e novo altar. O Senhor venha em nosso auxílio com a sua graça, e nos faça, dóceis ao Espírito que recebemos, e sempre que és o Senhor. Eu fugia de mim e de ti, mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Ó Deus, por vós toda criatura cheia à luz da vida, mostrais tanto amor pelo Senhor, que não apenas o sustentais com paterna solicitude, mas ainda apagais seus pecados com o armário da caridade, e incansadamente o reconoceis a Cristo sua cabeça. O desígnio de mesmo misericórdia, decidimos que os pecadores, mergulhados na fonte sagrada da morte com Cristo, ressurgissem cruificados de toda culpa, se tornassem seus membros e coerteros dos bens eternos. Por essa bênção, santificai esta água, vossa criatura, as pergidas sobre novas e as paredes deste templo, seja lembrada de vossa, lembrança do nosso batismo, pela qual, lavados em Cristo, nos tornamos templo do vosso Espírito. Concedemos a nós e a todos os irmãos e irmãs, que nesta igreja celebrarem os divinos mistérios, chegarem a Jerusalém e Celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém! Amém! Bonte de misericórdia que joga o templo, Jesus, o Filho da lainha, Jesus, o rosto divino do homem, Jesus, o rosto mal de Deus, Jesus, fonte de misericórdia que joga o tempo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, o rosto divino do homem Jesus, o rosto do Mãe de Deus Jesus, fonte de misericórdia que joga o tempo Eu festejo para quando é nos dar o celebrado nosso nome O que hoje, o povo fiel, o rito soleno deseja Consagrar-nos para sempre esta casa de oração Onde os honra com amor, instrui-se pela palavra E se alimenta com os sacramentos Este edifício faz vislumbrar o mistério da Igreja Que Cristo santificou com o seu sangue Para apresentá-la a si mesmo Como esposa gloriosa Virgem vislumbrante pela integridade da fé Mãe fecunda pela virtude do Espírito Igreja Santa, vinha eleita do Senhor Cujos ramos cobrem o mundo inteiro Os seus sacramentos, sustentados pelo leino Ela os eleva até o reino dos céus Igreja feliz, tabernáculo de Deus como ser humano Tempo santo, que se constrói com pedras vivas Firme sobre o fundamento dos apóstolos Com Cristo Jesus, sua grande pedra angular Igreja sublime, cidade construída no cima do monte Visível a todas e todos radiosa Onde refúgio e perene a lâmpada do cordeiro E delicioso rissou o cântico dos eleitos Suplicantes, pois, nós vos rogamos, Senhor Dignai-vos, inundar esta igreja e este altar Com santidade celeste Que sejam sempre lugar santo E mesa, ferememente preparada Para o sacrifício de Cristo Aqui, as ondas da graça divina Sepultem os delitos Para que vossos filhos e filhas Ó Pai, mortos para o pecado Renasçam para a vida eterna Aqui, ao redor da mesa do altar Celebrem vossos fiéis o memorial da Páscoa E se alimentem do banquete da palavra E do corpo de Cristo Aqui, com jubilosa oblação de louvor Ressoe a voz do gênero humano Unida aos coros dos anjos E suba até vós A prece incessante pela salvação do mundo Aqui, os pobres encontrem misericórdia Os oprimidos alcancem a verdadeira liberdade E todos sintam a dignidade de ser Vossos filhos e filhas Até que, exultantes, cheguemos todos A Jerusalém celeste Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O corpo que era dele Eu comerei agora O sangue que era dele Eu serás A vida que era dele Eu viverei agora O sonho que era dele A farinha molhada na água É o pão É o pão A farinha molhada na fé É Jesus Eis o sonho que o mundo Que o mundo não quis entender A vida que o mundo não quis entender A vida que era dele A vida que o mundo não quis entender O que é dele de ouro para que em meio ao deserto decilho eu atravesse pura imaculada intocada imaculada intocada no que realize a força do teu amor a força santa reside em minha alma a alma mais puro do meu coração em minha alma que estiver em minha alma em minha alma em minha alma em minha alma éramos nós que colocávamos a pedra fundamental debaixo desse altar hoje um ano e meio depois estamos entregando a paróquia Santa Terezinha segundo a tua graça Senhor a casa onde nós vamos te guardar o lugar onde vamos te adorar o lugar onde vamos conversar contigo o lugar onde vamos te pegar nossas vidas toma conta Senhor dessa casa ela foi feita ela foi feita toma conta Jesus de cada um de nós então depois ela foi feita uma nossa se não 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 Se hoje não terem ir para o céu, tenho certeza que eu vou muito feliz. Conseguimos terminar essa casa. É de carne, só vem de carne. Toma conta dela, não é? Toma conta de nós. Toma conta de cada pessoa que aqui está. Toma conta de todos os paroquianos dessa paroquia imensa, assim, não é? Vem, derrama teu presença do sangue sobre cada um de nós. Marca-nos com teu sinal, para que nós sejamos, estes e estas, ungidos com o teu poder. Meus irmãos, a capela do Santíssimo está entregue para o Santo Terezinha. E em meu nome eu quero agradecer a cada um de vocês. O Santíssimo vai ficar aqui exposto para que em adoração, até mais ou menos uma meia-noite, nós aqui estejamos guardando, tomando conta dele e, enfim, inaugurando este santo espaço a ele dedicado. Eu muito obrigado a cada um de vocês que aqui estão. Eis que o brinde, Pai Jari, que fizemos hoje na hora do almoço, se cumpre. Começamos hoje o começo do fim da construção dessa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aplausos 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 Obrigado.